Música Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. Quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, não tem essa fila de espera de 3 anos, que é o que acontece aqui no YouTube. Então, clique aqui, assista ao vídeo explicativo, e você verá as informações de como você pode, então, adquirir a gravação privada. E vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim... Olá, André. Recentemente encontrei seus vídeos, e eles têm me ajudado muito. Bem, aqui vai minha história. Conheci um amigo, da minha irmã, em julho... Oi, mãe. Quero. Eu acho que eu vou querer o X-salada. Tá, daqui a pouco eu tô aí. Beijo, tchau. Não sei se eu termino a gravação, eu vou comer lanche, ou eu como lanche, vou terminar... Ai, acho que eu vou terminar, né, Lucas? Vamos lá, vai. Conheci um amigo da minha irmã em julho de 2012, e depois de alguns encontros, começamos a namorar. Sou cristã, na época tinha 19 anos, e ele 30. Não tínhamos problemas com a diferença de idade, mas havia muitos conflitos pela diferença de princípios e crenças, como, por exemplo, o sexo fora do casamento. Antes de namorarmos, deixei bem claro minha situação e condições que eu tinha pra namorar. Ele quis tentar e aceitou, mas no fundo, no fundo, ele achou que você ia ceder. Ó, geralmente o que eu vejo é isso, viu? A menina tem esses princípios e eles devem ser respeitados, não é verdade? Você tem a sua religião, pessoas que têm uma filosofia de vida, por exemplo, pessoas que têm uma religião e acreditam nesse princípio forte da castidade. Então, isso tem que ser extremamente respeitado. Por exemplo, eu não tenho religião, mas eu respeito demais. Então, só que aí é que tá. A pessoa, no princípio, ela aceita, mas ela aceita achando que isso vai ser mudado. Só que depois isso se torna um peso, em alguns casos. Não sei se é o que aconteceu aqui, vamos ver. Em duas semanas de namoro, ele me pressionava. Ó, ó lá! Com duas... Olha lá! Com duas semanas já começa a pressionar. Ah, minha querida! Se com duas semanas já começou a pressionar, não vai dar certo. Não vai e não dá certo. Pode esquecer. Com o tempo, a pressão era cada vez maior. Depois de quatro meses, ele foi até minha casa e terminou comigo, dizendo que não podia aguentar mais desse jeito. Se eu quisesse ficar com ele, como era um namoro sem sexo, não seria como namorados, apenas ficantes. Eu não aceitei. Ou seja, ele queria só ficar com você, pra que ele pudesse, então, transar com outras. Entendeu? Então, não seremos mais namorados. A gente só vai... Se vai ser um namoro sem sexo... Olha isso, gente! Se vai ser um namoro sem sexo, então a gente não vai ser namorado. A gente fica só como ficantes. Porque como ficantes, abre a margem pra que a gente possa ficar com outras meninas, né? E outras meninas vão ceder, né? Vão, né? Vão... Enfim. É isso. Eu não aceitei. Fez bem você de não ter aceitado, viu? Depois de uma semana, ele publicou no Face que estava namorando com uma menina do serviço dele. Fiquei muito triste com isso, e quando ele me ligou pra falar, disse pra ele nunca mais me procurar e me esquecer, pois tinha me enganado. Ninguém conhece e namora uma pessoa em menos de uma semana. Na verdade, acredito que ele já estava dando moral pra essa menina muito antes. Eu também pensaria a mesma coisa, minha querida. Tá? Concordo com você. Eu sofri muito, mas nunca liguei pra saber como ele estava ou procurá-lo. Nos dois primeiros meses com ela, ele me ligou três vezes, mas eu era fria e não dava moral, então ele parou de ligar. Após um ano e meio, semana passada, ele me procurou e disse que estava com saudades e havia terminado com a menina há mais de seis meses. Eu fui encontrá-lo de novo, eita, porque ainda gosto muito dele. Não tinha conseguido me envolver com ninguém e queria vê-lo de novo. Fui, achando que haveria alguma coisa diferente que ele queria me dizer, mas quebrei a cara. Ele me disse que ainda não queria um compromisso sério, porque nosso relacionamento não teria sexo, e isso pra ele é fundamental. Mas queria que continuássemos ficando e nos vendo, porque gosta muito de mim e sente minha falta, e talvez poderia mais pra frente acontecer um namoro. Eu disse que não queria dessa forma, porque não sei gostar pouco e pela metade. Eu queria ele e agora... Eu queria ele e agora... E não queria vê-lo com outras meninas. Disse também que não ficaria mais insistindo nisso, e que quando ele quisesse ficar comigo de verdade, que me procurasse. Você acha que fui dura demais e estou exigindo demais? Ele é muito indeciso, tem 32 anos e age como um adolescente. Sabe que eu gosto dele, mas foge de compromisso. Ele enxerga como se eu estivesse pedindo pra ele casar comigo ou coisa assim. Mas não quero isso. Só que quero ele mais envolvido na relação. O que eu faço? Comecei a sofrer tudo de novo. Minha querida, não tem jeito. Minha querida, não dá. Tá? É a tal história. Vocês têm princípios totalmente divergentes. Então, nesse sentido, é que eu entendo que algumas religiões, às vezes, aconselham, né? Que a pessoa se envolva com pessoas da mesma religião. Então, nesse contexto aqui, é que eu entendo o porquê alguns líderes religiosos aconselham. Olha, envolva-se com pessoas da nossa própria religião. Não é porque eles querem formar um grupo. Então, você vê que coisa. Às vezes a pessoa acha que só porque eu não tenho religião... Por exemplo, eu acredito em Deus, mas eu não tenho religião. Então, que eu saio criticando as religiões. Não. As religiões, elas têm a sua fundamental importância. E, nesse sentido, que, por exemplo, aqui, alguns líderes religiosos aconselham que as pessoas se relacionam com pessoas da mesma religião, porque será mais fácil nesse sentido, né? Olha lá. Não terá uma disparidade tão grande como acontece aqui no seu caso, por exemplo. Ah, a gente se gosta, a gente se gosta, mas ele não quer. Para ele, pesa. Ele quer o sexo. Ele quer o sexo. Para ele, sexo antes do casamento não significa nada. Significa só o contato entre duas pessoas que se gostam. Para você, não. Para você, significa o quê? Porque pecado. Você está entendendo, minha querida? E, para ele, significa o quê? Uma coisa absolutamente normal. Duas pessoas que se gostam e que vão se relacionar sexualmente. O sexo não foi o principal, mas ele foi consequência dessa relação que vocês estavam desenvolvendo. Então, mas para ele é normal. Isso. Então, quer dizer, são princípios totalmente diferentes. Então, não vai rolar. Não vai dar certo. Minha querida, não vai dar certo. Não adianta insistir. Para ele, vai continuar pesando. Ele vai querer ficar, continuar ficando com você. Por quê? Porque ele quer sexo. Porque para ele não é pecado. Para ele é simplesmente, não é, a troca e o desejo de duas pessoas que se desejam e que vão saciar esse desejo. Para ele é só isso. Para você não é. Não é? Para você tem toda aquela questão, enfim, que a gente respeita e muito. Eu, por exemplo, respeito muito quem tem esses princípios. Quem tem, pensa, né? Eu não penso assim, mas eu respeito demais. Eu acho que o princípio para a boa relação é a gente respeitar o outro dentro daquilo que orienta a pessoa. E que bom que as pessoas são transparentes. Disso você também não pode reclamar. Ele foi transparente com você. Na verdade, quando ele está falando de ficar com você, ele está querendo dizer o seguinte. Eu gosto de você, mas eu quero sexo, cara. Eu preciso de sexo. Você não está entendendo? É mais ou menos isso. Então, ele propõe de ficar com você porque, na verdade, ele poderia ser um sacana. Porque eu conheço gente, inclusive, eu conheço alguns caras que são da religião, ficam com a menina. Nossa, verdade, eu lembrei disso agora. Olha, eu conheci uma situação dessa semana passada. O cara é da mesma igreja, tem todo esse nhenhenhé, toda essa coisinha. Então, da castidade com a menina, não sei o que, namorada, noiva, estamos juntos diante do Senhor, sabe aquelas coisas assim? Só que, meu bem, ele é um puto por fora, entende? Sai catando todas por fora, de maneira muito discreta, é claro, não é? Ele sabe muito bem quem ele pega. Justamente pessoas que ele sabe que não vão, depois, então, denunciá-lo. Só que, como eu atendo pessoas, né? Por exemplo, eu fico sabendo, né? Desses bafos, meu bem, dessas coisas. Então, aí que tá. Ele, pelo menos, minha querida, foi sincero com você, não é? Então, olha, cara, ou a gente fica, porque namorar eu não vou aguentar porque eu quero sexo. Então, tá vendo? Ele foi sincero e você é sincera também com ele. Não, não dá pra mim, não dá, porque não vai acontecer. Os dois estão sendo sinceros. Porém, justamente por serem sinceros, ninguém tá enganando ninguém, vocês têm que ter essa clareza de que vocês não dão certo. Mil vezes ter essa clareza do que ficar na hipocrisia, achando que eu tô com alguém que me respeita, quando, na verdade, tá fazendo pelos bastidores, né? Tá sendo hipócrita comigo, tá sendo sem vergonha, um sacana comigo. Então, mil vezes essa transparência e chegar a essa conclusão. A gente não dá certo do que viver de pura aparência. E aí a gente fica se iludindo e vive na hipocrisia. Não é verdade? Gente, dê um like. Quando você dá um like, você ajuda o canal. E você mostra pro YouTube que você quer que ele comece a te notificar dos vídeos. E, claro, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau, tchau.